Muito bem, eu vou bater um papo agora com a secretária de saúde do município de Ariquemes. Eu quero agradecer de coração ela se colocar à disposição dos munícipes de Ariquemes. Hoje, um dia mais, um dia triste, onde nós tivemos quatro óbitos no município de Ariquemes por Covid-19. Então, assim, é lamentável isso. Nós sabemos que o Brasil ontem registrou em vários municípios recordes em óbitos do Covid-19. Os números do Brasil ontem, no geral, mostrou que foi o terceiro maior índice de mortes do ano no país. Lamentável, viu, gente? E não é fácil, mas a vida continua, a equipe da Secretaria de Saúde atuando, tem a equipe do pelotão de frente, a gente não pode baixar a bola, temos que continuar. E temos vidas ainda no cara ali, recebendo tratamento, pessoas na UTI, a enfermaria. Maria, essas informações nós vamos adquirir com a Milena, até porque é uma expectativa de um plano de ação que vai ser apresentado ao governador do estado de Rondônia, atentando aí a abertura de 40% do comércio também. É uma série de fatores e uma série de preocupações. Secretária, é uma honra, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, por se colocar à disposição e municiar a população com informações. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão participando do programa, né, os telespectadores. O prazer é meu em estar novamente aqui, pronta para esclarecer, tirar dúvidas e avisar a população, né, sobre informações pertinentes agora à realidade que a gente tem vivido com relação à Covid, vacinas, e uma série de coisas que estão acontecendo, né, confidentemente aí no nosso município e na nossa região toda. Na verdade, no mundo todo, né, e agora as coisas apertaram bastante, né, a gente está com uma realidade muito triste, como você mesmo disse, e a Secretaria de Saúde trabalhando muito, né, para a gente conseguir, mesmo com toda essa realidade, essa tristeza, dar conta de prestar uma assistência de qualidade. Milena, você agora, agora em pouco eu citei, quatro óbitos ontem, um dia muito triste para o município de Ariquemes, né, e tem oscilado. Nós temos conseguido alguns dias sem óbitos, mas tem oscilado muito, de dois a quatro óbitos no município de Ariquemes. As enfermarias também, já faz algum tempinho que nós estamos no topo da lotação com 100%, e a UTI, a UTI também em um período que não baixa de 80%, né? Pois é, infelizmente a gente está com mais de 75%, então a nossa regulação está fechada para o Estado, a gente está atendendo só Ariquemes mesmo, teoricamente, né, porque a gente sabe que a demanda dos municípios vizinhos continua vindo, né, às vezes até por desespero mesmo, né, tem bastante municípios que não tem UTI, que não tem suporte e acabam vindo para Ariquemes, o que gera uma série, uma cascata, né, uma cascata de problemas que parece não ter fim. Então, esse momento é muito delicado, nós estamos aqui nos desdobrando, criando planos B, né, se por acaso, porque se a demanda aumentar ainda mais, a gente vai ter um problema sério com relação ao número de vagas que a gente está no nosso limite, né? Então, a gente precisa ter um plano B, a gente precisa saber o que fazer, estamos tendo, eu estou em reunião desde ontem do COSEMES, né, com todos os secretários de saúde, Ministério da Saúde e também governador, para ver medidas, inclusive até para ajudar de Paraná e outros municípios pequenos que estão em colapso. A nossa realidade aqui de Ariquemes ainda é a melhor, né, mas a gente sabe que tem municípios aí que estão muito colapsados mesmo. Bom, um número aqui que até dá um ânimo para a gente, Milena, nós tivemos aí no boletim de ontem, ontem, o número em tratamento, 1.370, é assustador, porque desses 1.370, se houver agravamentos de algum, como você citou a outra entrevista anterior, não teremos enfermaria e não teremos UTI, né? Aí as pessoas criticam, ah, por que que leva para a UPA? A pessoa precisa de atendimento, gente. Infelizmente, nós já as pessoas, assim, nós estamos na frente de uma pandemia, então nós temos que agir com a razão e não com a emoção, então acho que as pessoas criticam, né? Assim, eu não sei se isso tem acontecido, e se tem, se não tem onde botar a pessoa, vai deixar o quê? A pessoa em casa, morrer em casa? Não existe isso. Então, Milena, aí, voltando, ó, nós tivemos 1.370 no boletim de ontem e ontem, e no boletim de ontem para hoje, houve uma redução de pessoas em tratamento, 1.173, quer dizer, houve uma redução considerável até, né? Claro que não a que se esperava, né? Mas são números que começam, que as pessoas começam a baixar, né, Milena? Sim, a gente está vendo, a gente já começou a ver, apesar do número de óbitos, a gente não pode esquecer, que a gente teve uma queda, né, tanto dos pacientes em tratamento, quanto da procura por atendimento no CEJA. Isso, provavelmente, é reflexo, né, dessa fase 1 que a gente acabou tendo que enfrentar durante esses 14 dias. porém, a gente sabe a dificuldade que é disso continuar, porque a gente tem um comércio que depende, né, totalmente, eles precisam trabalhar, e isso está sendo discutido, como você mesmo disse, né, o presidente da CIA, o Fernando, está o tempo inteiro em comunicação comigo, com a Carla, em estratégia de como a gente pode reverter isso. Mas nós tivemos um resultado positivo, porque a gente conseguiu diminuir o número dos atendimentos no CEJA, e também a gente teve um aumento, né, de pessoas em tratamentos, porque aí a gente conseguiu ter pessoas tendo alta e uma procura menor. Isso é um bom sinal. Agora me preocupa também como irá acontecer esse retorno, né, e quais as medidas que a gente vai tomar. Está dando para ouvir bem? Estou te ouvindo bem, é só o retorno meu aqui que estão subindo um pouco. Pode continuar. E quais as medidas que serão tomadas, caso a gente tenha uma UTI completamente lotada, e uma enfermaria completamente lotada, né? A gente não pode esquecer que agora, a pessoa do nosso lado pode ter COVID. A gente tem que parar com essa ideia de que, ai, ali não pode ter COVID, ai, porque ali é um lugar que está contaminado. Não, gente, nós temos COVID do nosso lado o tempo todo. É um número muito grande de infectados. Nós temos que atender, hospitais particulares estão atendendo COVID, UBS estão atendendo COVID. O COVID já não é mais uma novidade, uma coisa que dá para se isolar. A gente tem pessoas que não têm sintomas e estão com COVID transmitindo. Milena, nós temos um plano de ação... Devido ao número infectados, a gente não consegue. Interessante isso que você citou, porque o que acontece aqui não é só ariquemes não, para as pessoas entenderem. Isso é geral em todos os municípios, está de Rondônia e em outros estados. Voltando à questão do plano de ação, Milena, que está sendo elaborado, e você está acompanhando de perto toda essa situação junto com a prefeita Carla e com o presidente da CIA, se cogitou, vou pegar essa informação contigo, se procede, e eu vejo muitas pessoas pedindo a invermectina. Não se sabe ainda se tem eficácia ou não, mas a gente observou que no tempo de distribuição, pelo jeito, houve uma redução. E algumas localidades também afirmam que teve muitas reduções de caso. Há essa possibilidade de uma nova distribuição de invermectina no município de Ariquemes? Nós estamos vendo se vai ser possível a gente viabilizar isso, porque nós precisamos de, a gente precisa ter um médico responsável, a gente tem que pôr uma equipe. No momento do caos, nós não temos equipe para fazer isso. E não é qualquer pessoa que pode distribuir medicamento. Então a gente está vendo até a parte legal disso, como é que a gente faria, porque eu não posso tirar um médico agora de lugar nenhum. A nossa escala de médico está extremamente, eu não tenho como flexibilizar ninguém. Tem médicos fazendo consultório em duas UBSs, porque a gente teve que tirar da atenção básica para atender UPA e atender CAR. Então assim, agora não é o momento que a gente pode falar, não, eu mando tal médico para lá. Não, agora eu preciso de médico trabalhando na linha de frente. Eu preciso ter uma escala boa no CEJA para aquela fila andar, como tem acontecido. Não está tendo uma espéria grande. Estamos com três médicos criando no CEJA. A fila está andando bem, eu passo todos os dias lá. A gente teve uma denúncia de casos de COVID na UPA. Gente, a UPA vai receber COVID. A UPA recebe COVID até sem saber que é COVID. Agora, se a pessoa precisar de internação, nossa internação estiver lotada, a gente vai disponibilizar um leito na UPA, não tem o que fazer. Eu acho que as pessoas precisam parar com esse mimimi. Agora é hora de entender como é que está funcionando. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. A gente toma medidas o tempo inteiro, novas, que a gente não tinha tomado. Agora a gente está tendo que tomar. Então, assim, coisas vão mudar, coisas vão acontecer. As pessoas têm que entender o porquê. Não só criticar, entendeu? Está até um desabafo, Ricardo. Não, não está certo. Eu cito assim, e eu ainda comentava sobre isso. A gente não quer criar polêmica. Eu acho que não é momento de polêmica, mas tem comentários que nós temos que levar uma informação para não deixar a população em pânico. Por exemplo, você olha para os números. 100% de lotação, UTI lotada. Chega uma pessoa rebaixada com 90% de saturação ou até menos. O médico tem que tomar uma atitude. Ele não pode pegar essa pessoa e falar para ela assim, vai para casa, simplesmente. Ele vai... Rapaz, se fosse com um parente seu, você queria que disponibilizasse um leito na UPA. Você ia brigar por isso. Então, isso é uma questão de consciência, gente. É uma questão de consciência. E vale salientar que essa lotação é tanto no regional como aqui no CAR. Os números são assustadores de pessoas que necessitam de atendimento. Porto Velho, nós vimos o colapso que teve. Pacientes sendo enviados para a região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a nossa realidade hoje, em Rondônia e em outras localidades. Ariquemes tem um diferencial. Vale salientar que hoje a nossa estrutura, né, Milena, é completamente diferente de todos os municípios do interior. Nós temos usinas de oxigênio, nós temos uma estrutura fantástica e temos também, não desmerecendo os outros profissionais, profissionais fantásticos. E isso acaba sendo também um chamarismo das pessoas. Quando fala de Covid, de tratamento, as pessoas têm como referência a Ariquemes, Milena. É o que eu tenho observado isso também, né? Sim. A gente, nós estamos numa situação um pouco mais, né, tranquila, o que não é tranquilo, mas, assim, esse colapso, a gente não está vivendo aqui. A gente ainda tem leito de TI, né, para a gente. Então, assim, ainda temos que agradecer a Deus e a antiga gestão, né, por a gente ter conseguido armar esse esquema para essa guerra acontecer, né? Agora, como nós estamos no limite, é lógico que medidas têm que ser tomadas, medidas sanitárias, contenção, algumas coisas, você sabe que nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo, né? Por mais que você faça, vai ter gente comentando. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de informação que a gente recebe, né? Eu estou sempre tentando, estou sempre presente na mídia. Todas as vezes que você me chama, Ricardo, você sabe que eu tento atender, porque eu sei o quanto a população precisa de esclarecimento. Eu mesma estou aqui agora, estou com o meu coração apertado, com várias pessoas amigas internadas, né? Eu sei que está todo mundo, eu tenho certeza que acho que não tem uma pessoa aqui que não tem alguém que está com o coração doendo aqui por alguém que está internado em tratamento. Então, agora é a hora da gente se dar a mão mesmo, da gente trabalhar firme. A gente tem a equipe, né, que está trabalhando com a vacina na ação, que a gente deu agora e já pensar no amanhã, essa vacina não pode parar, né? E tudo está andando, lógico que não com a velocidade que a gente gostaria, né? Não com a calma que a gente gostaria, mas as coisas estão fluindo. Nós temos respostas. Hoje nós recebemos medicação no CEJA, a gente teve uma doação por parte do vereador Chico Pinheiro de azitromicina, e a gente recebeu a colchicina, que a gente, do novo protocolo, que eu falei que a gente estava comprando emergencial, já temos disponível gratuito para a população, é importante informar isso. A nossa azitromicina comprada emergencial também está para chegar, então eu acredito que essa doação do vereador Chico fez com que a gente conseguisse ter ainda antes, né? Porque a nossa está para chegar. O Miliano, uma questão interessante, né? Com essa demanda que teve, com esse aumento de casos, né? Tinha um estoque de medicamento e com certeza o consumo que era previsto para dois meses acaba em 30 dias. Nós temos que ser realistas também nisso. Porque se espera uma pandemia, você não pode comprar muito medicamento, porque tem questão de data de validade também de medicamento. As empresas, para entregar, está uma luta. Agora, essa mudança de protocolo repentina também deu uma atrapalhada, né? Assim, claro, é muito bom. Se houve uma mudança de protocolo, é porque houve algumas mudanças que sentiram que tinha que ser feita, que está surtindo efeito. Mas aí pegou os municípios também numa situação difícil, que começa uma luta para adquirir esses medicamentos, né? Sim, é o que eu falei, tudo é muito novo. Ninguém está preparado para isso. A gente tentou, né? De todas as maneiras, a gente tinha todas as medicações em quantidade exorbitante. Porém, a demanda foi ainda maior. Então, nós tivemos que comprar em caráter emergencial várias medicações. Mas é o que eu falei, dinheiro público, a gente não sai comprando como se estivesse no privado. Existe um trâmite. A gente pediu dispensa de licitação, fizemos tudo para ser emergencial e realmente adquirimos essas medicações em tempo recorde. A coxicina já está no CAR. Nós já estamos distribuindo desde cedo. A astromicina nossa está para chegar e agora com a doação do Chico Pinheiro, a gente conseguiu... Ele doou o equivalente, Ricardo, ao tratamento de mais de mil pessoas. Então, agora a gente consegue controlar isso até chegar à nossa. A vacina, para finalizar o Milena, a vacina, nós temos o governo também na luta, vocês estão de olho, estão nesse radar de monitoração também. Quais são as expectativas? E há aquela disputa por vacina também, vale salientar que as próprias empresas fornecedoras das vacinas, os institutos ali, estão com dificuldades na questão da produção também. Há uma expectativa de aquisição do próprio município e mais remessa do governo do estado? Sim, inclusive nós já fizemos solicitação, nós já pedimos cotação, é que essa resposta não está vindo porque eles não estão dando conta, eles estão tendo que produzir para o Ministério da Saúde. E essa produção é lenta, não é assim, é para o mundo todo, né? E aí, o que a gente está tendo? A gente tem recebido, conforme a gente recebe as doses, a gente vai entrando com as prioridades, né? E assim, as pessoas me ligam perguntando, eu não tenho direito? Poxa, todo mundo tem direito. Isso é uma coisa inquestionável, todo mundo tem direito. O que nós estamos fazendo agora? A gente está pegando todo o profissional, todo o profissional que atenda na saúde, que seja imprescindível para que a saúde funcione, e nós estamos vacinando. Por quê? Se faltar profissional, aí acabou tudo. Não adianta você ter leito se você não tem enfermeiro, não adianta ter leito se não tem médico. Aí tem médicos de clínica privada que estão pedindo também, falando, calma, por fora é o momento de quem está atendendo COVID. A gente não pode parar, a gente consegue parar uma cirurgia letiva, mas a gente não consegue parar uma cirurgia emergencial, a gente não consegue parar um atendimento porta aberta UPA. Os hospitais particulares, Ricardo, eles têm o direito tanto quanto a gente. Essa vacina não é do município, essa vacina é do Ministério da Saúde, é SUS, é para todos. Independente de ser privado ou não.